Salve rapaziada, muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano, eu tô muito feliz com a constância assim dos vídeos que eu tô postando assim E tá uma parada muito maneira Eu tô curtindo gravar esses vídeos Só que mano, hoje eu vou falar de uma parada aqui pra vocês Literalmente, eu sou um cara que eu gosto de ficar muito tranquilo em relação às coisas Só que, tem muito detalhe que eu me irrito com muita facilidade Coisas que são simples assim Eu me irrito com muita facilidade, de verdade E mano, pra vocês terem noção que eu gosto de uma parada mais tranquila assim Tipo, se uma pessoa ela tá conversando com você e ela não entende o que você falou Normalmente a pessoa ela vai ficar com vergonha de perguntar várias vezes Mas eu tô lá, eu repito pra pessoa o que ela não entendeu Isso é tranquilo pra mim Uma parada que me irrita muito em relação a repetir É tipo assim, você tá ali conversando com a pessoa, pá E ela para de prestar atenção em você e ela presta atenção em outra coisa E depois ela quer que você repita Então mano, aí a gente tava lá no beco lá e a gente chegou e o... Então mano, mas aí né, aquela parada lá Não, não, vai cara, conta aí, conta aí, conta aí Não, mano, tudo lá virou pra lá Tá, não, aí a gente chegou e a gente tava lá no beco aí Vai tomar no cu mano Ih, cara estressado mano Isso é uma parada que me deixa muito puto Tá vendo, não vou mais falar Mano, isso me deixa muito irritado Literalmente E tipo assim, eu gosto muito de dirigir Eu sou um cara que eu fico tão tranquilo Dirigindo, isso me acalma Me traz uma paz interior, sabe Só que se tem uma coisa que me irrita muito É o cara que tá dirigindo Tipo assim, a gente ali tem duas faixas, certo O retrovisor, ele é pra ser usado Mas a maioria dos motoristas, ele fala Hum, vou usar aquele retrovisor não Tranquilo, tá ligado Mano, o retrovisor, ele é pra ser usado Seta é pra ser usada Não é cu, pode dar Só que tipo assim A galera, ela não usa o retrovisor E as vezes eu tô aqui ó Na faixa da esquerda Quer dizer, eu não sei qual Pera aí Isso aqui é a esquerda pra... Tô de frente aqui Tô de frente Isso aqui é a minha esquerda Eu tô aqui na faixa da esquerda Andando Aí vem o maluco Tá na faixa da esquerda também Ele tá vindo que tá... Vem... Ele tá vendo que tá vindo um carro mais rápido atrás dele E ele em vez de ligar a seta e jogar pra direita Não, mano Ele continua na esquerda, velho E tipo assim Você tem que cortar pela direita e andar pra esquerda Isso é errado Não é legal Só que tem os retardados que tipo O cara continua ali Presta atenção na porra do retrovisor E isso é uma parada que me deixa muito estressada Em relação a coisas idiotas E a minha namorada é aquele tipo de pessoa muito... Ela gosta de paz, gosta de coisa zen Só que ela é o tipo de pessoa que ela só prega isso Ela é uma pessoa muito calma em relação a muita coisa Mas ela prega isso pra mim, entendeu? Mas ela não pratica comigo Olha a merda que esse cara tá fazendo aí na frente, cara Ai, você tá muito estressado Eu tô estressado? Mas olha a merda que... Ela tá tomando cú Me irrita também não, hein Tô irritada já Eu, hein Ela é comigo, é foda-se Ela vai se irritar ali comigo, entendeu? Eu... E mano, é uma parada... Entrou um mosquito Parai Ai, tô até lacrimejando ali Mano, se tem uma parada que me irrita profundamente É a pessoa chegar pra você do nada Você tá aqui com raiva Descontando a sua raiva interior Aquela coisa que se liberta Aquela coisa que você tá tentando se acalmar Ai, chega uma pessoa Ô, mano Tenta se acalmar, velho Você tá muito estressado Isso não é bom, não Mano, eu não vou me acalmar por conta dessa porra Eu não vou xingar O YouTube, ele tá banindo os vídeos que xingam muito Se acalma Eu tô irritando aqui Com pessoas que eu tô imaginando na minha cabeça, mano Cara, isso é uma parada que acontece muito E tipo assim Às vezes você tá andando ali tranquilo Na estrada, dirigindo Continua dirigindo A pessoa, ela freia na sua frente Do nada Do nada Não tem porra nenhuma ali na frente Mas ela vai fazer o quê? Dá uma pisadinha no freio Aí você vai dar Porra, quase bate ali Aí você fica irritado Aí tem gente que fala Não, cara Você não deve se estressar Tipo, na minha cabeça Eu penso exatamente o seguinte Ih, mano Relaxa Isso acontece Tem problema não Eu quase bati em você Você frear do nada Eu quase bati Não tem problema Nenhum problema Você também quer comer o meu cu Eu tô falando aqui De diversas coisas Que acontecem no trânsito Porque isso é uma coisa Muito real Pra muita gente Que dirige, entendeu? E tem gente Que dirige E acha que também não tá errado Acho que só as outras pessoas Tão erradas Mano Tipo Vou num supermercado Vou estacionar meu carro Pô, tem uma vaguinha boa ali Tem o cara Com a porra do carro Parado Ocupando duas vagas Mano Você tem um carro É a mesma coisa Que você tá andando Na porra da pista Aí tá o cara São duas pistas Tá indo no mesmo sentido O maluco tá no meio Aí tipo O que que eu penso? Você tá pagando Dois IPVA Mano Não Você não paga Dois IPVA Pra ocupar Porra das duas pistas Ou se você paga Você paga de dois carros Não é só de um Entendeu? E mano Às vezes Você tá chegando em um local Tipo assim Vamos seguir A minha namorada Ela fala que eu não sou pontual Mas na verdade Eu sou pontual Só que por exemplo Vamos pra uma festa Que começa sete horas Eu vou querer chegar sete horas Mas aí Uma parada que eu não sou pontual Que Eu não sei se vocês vão concordar Qualquer coisa Bota aí nos comentários Tipo assim A minha namorada Ela fala assim Amor Olha só Vamos no shopping três horas Tipo assim O shopping ele vai ficar aberto De dez às dez Porque três horas Entendeu? E as vezes eu tô fazendo outra coisa E tipo São duas e cinquenta e oito Ou as vezes um pouco antes Isso não precisa de pontualidade Eu posso chegar ali quatro horas Que ainda vai ser A não ser que você tenha Marcado com algum vendedor Olha só Três horas eu tô aqui Guarda o produto pra mim Até três horas Aí é uma Né? Coisa ali Um meio de raciocínio Entendeu? Se eu tô marcado ali Pra uma coisa Três horas Eu vou querer chegar Três horas Ou antes Entendeu? Mas não Não pode O brasileiro Ele tem essa mania É sete horas O bagulho Acho que eu vou chegar Oito e meia Não é problema não E as pessoas hoje em dia Marcam as coisas Realmente com essa intenção Eu vou marcar aqui Sete horas Porque aí começa oito e meia Qual o sentido? E tipo assim Quando eu tô irritado Com algumas coisas Outras coisas me irritam Com muito mais facilidade Tipo Tô saindo pra algum local Tá frio Eu vou botar o casaco Foda-se Vou sem blusa Mas tá frio mano Você vai sem blusa Vou Foda-se Foda-se São coisas que acontecem No meu cotidiano Coisas que Você já tá irritado ali Tenta acalmar Se uma bomba explode Você não vai tá lá Tentando segurar Coisa explodindo Entendeu? Deixa ela explodir Que for pra explodir Depois você vai nos destroços Entendeu? Se você puder evitar explodir Ótimo Zen demais Mas né? E tipo assim mano Uma parada que Uma parada que me irrita Profundamente Coisas óbvias Entendeu? Coisas óbvias Óbvias Coisas óbvias Que acontecem No nosso cotidiano Tipo assim As vezes eu só quero comer um bagulhinho E vem um cara Que acha que é engraçadinho Sabe? Que ele Pô mano Mó vontade de comer uma paradinha doce Ah come açúcar porra Cara ignorante E esse foi mais um vídeo Se você gostou do vídeo cara Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Tá tendo vídeo toda segunda Quarta e sexta Me segue nas redes sociais Tá aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo E fui!